Era uma oriveira, todos os anos quebrados Deus amou o cheiro, ali foi enxergado Essa oriveira, Deus, meu Jesus Foi nele enxergado, hoje tem amor Hoje tem a ferramenta, Jesus Cristo é Ele foi enxergado, agora tem amor Hoje tem a ferramenta, Jesus Cristo é Ele foi enxergado, hoje tem amor Mais vivo eu, mais Cristo que bem-vindo Aleluia! Preço caro, preço de sangue O que Jesus falou comigo a você Sangue cheiro bravo, não dá frutos bons Assim era eu, no meu coração Mas no belo dia, tudo transformou Eu fui enxergado, no pensador Hoje tem a ferramenta, Jesus Cristo é Eu fui enxergado, agora tem amor Eu fui enxergado, agora tem amor Eu fui enxergado, agora tem amor Estrela livreira Ós pra mim, Having a caixa Mas me morreu em ti Triste, eu me veia Nele sou feliz Nele estou ligado Do tronco e na raiz Ligado na oriveira De todo o coração Posso eu dar fruto Eu dar fruto sou Olheveira verdadeira Jesus Cristo é Nele fui enxertado Oh, não é da fé Posso eu dar fruto Enxertado assim Triste, eu me veia Não vai me voer Mas Cristo vive em mim Triste, eu me veia Não vai me voer Mas Cristo vive em mim Aleluia Aleluia Jesus é bom